Música Fala rapaziada beleza? Vamos ver quem sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui Hoje estamos aqui no Amédia com o Ruzio Ardere E hoje eu chamei o Pedro aqui E aí galera, beleza que é o senhor Pedro? E bom galerinha, meu O que que acontece no Ruzio Ardere? Hoje vai ser uma temporada diferente Bom, vocês já lembram que teve uma temporada Do Charmander e do Charizard há algum tempo atrás Né mano, ele foi muito legal Foi muito da hora E bom, o Charmander ele se transformou no Charizard Ele evoluiu, tal, tal, tal Mas meu, vocês sabem que existem as Megas evoluções e o pai do Do Charizard, do Charmander Quer que ele consiga se transformar na Mega Evolução E ele não consegue Porque ele só quer saber de brincar, né Pedro? É, ele é um inútil igual o outro, galera Ô, você tá me chamando de inútil? Eu não sei bem respeito, eu não sou todas as negas não, fi Não sou todas as negas É o que eu faço com o seu mapa, opão? Não, meu mapa, eu uso ele Ah, Pedro Ah, Pedro Ah, Pedro O Pedro, o Pedro O Pedro Eu vou, vou Alô Nossa, Pedro, é assim que você me trata? Só assim que você me trata, né? Ah, opão E bom, galerinha Então, meu, se você quer mais Who's Your Daddy Deixa seu like favorito aí embaixo Comenta pokémons, mano Tipo, sei lá Beldo e Metagross Dratina e Dragonite É, sei lá, mano Pode ser qualquer um Pode comentar E, mano, eu conto com vocês aí embaixo Beleza? Então, meu Tem que deixar o like, né? Não, fã, porque ele vai ser o melhor pokémon do mundo E é verdade Não, na verdade, eu, né? Que o pé é ruim E o Pedro nunca apareceu no Rosar Daddy aqui, ó Não, meu, mano Eu nem sei como que eu Mas eu tô aqui Oi, Pedro Pedro, por que você tá explodindo no meu mapa, Pedro? Faz da hora Por que você tá explodindo no meu mapa, Pedro? Sabe, minha, depois eu vou ter que repor por causa de você Colocar ele de novo por causa de você, né? Sério? Sério! Tem backup, não? Tenho, mas eu vou ter que colocar de novo Ai Ai, ai Ai Então, galera, é isso aí Fiquem com o vídeo Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram Meu Snapjet E também o canal do Pedro, beleza? Então, passa lá Que é nóis Ai, meu pai Só quer saber que eu viro um Mega Charizard Eu já falei pra isso Eu quero brincar, brincar, brincar Ai, meu Deus do céu Oi, pai Pai Oi Oi, filho Pai, mais um dia na escola Eu não aprendi a virar um Mega Charizard, pai Meu Deus Que decepção na família, hein? Ah, não, pai Para Você sabe Ah, pai Não, não, não Você é uma decepção pra família Você nunca consegue se transformar Ah, pai Eu sou um Charmander ainda, pai Só que em forma de Charizard Todos conseguem, menos você Rapaz, tá falando que eu sou excluído da família? É Ah, pai Me ensina Ah, não, não quero não Eu vou brincar com o Pad Oi, Pad Só você me entende Olha isso Você vai ficar brincando com o Cursinho Em vez de treinar e evoluir Ah, pai Deixa eu brincar com o Pad Eu tenho ele desde que eu era um Charmander Você é um... Meu Deus Ah, pai Sabe por que eu não consigo virar um Mega Charizard? Você é muito ruim, filho Por que, pai? Você é decepção pra essa vila Pra tudo Ah, pai Eu queria ser um... Ah, pai Fica vendo eu matar a tira Isso que eu sou, pai Olha lá Matei, pai Olha lá Falei que eu sou sinistro Só não consegui Nossa, filho Que decepção Eu vou até entrar aqui dentro Aqui de casa Não, não vai, não Nossa, pai Você me deixou... Nossa Meu pai Se eu quero que eu vire um Mega Charizard Eu vou começar a me matar, pai Eu vou começar a me matar Vou virar... O que é que vai? Eu vou começar a me matar, pai Ó, ó Por que se matar não, não, filho Não Por que se matar? Eu não sou decepção da família? Não, você é Mas não precisa se matar Se você se matar, você é fraco Ah, eu queria ser um Blastose, pai Meu Deus Pelo menos o Blastose consegue Se transformar num Mega Blastose Eu não consigo Por que você é assim, filho? Porque eu quero brincar, pai Eu sou um Charizard Mas eu tenho uma alma de Charmander ainda, pai Meu Deus, filho Meu Deus Você é um fracassado mesmo Você que usou a pedra de fogo em mim, pai Ah, ah Vou brincar com isso daqui também, pai Vai, pai Tá na hora de dançar, pai O que, filho? Ai, tu Para com isso Vai, pai Dancha, pai Dancha Dancha Ah, é? Você não quer que eu vire um Mega Charizard? Vamos lá É Vai lá Vamos lá então Não, pai 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 Não, não, não Ô, pai Pai, para Para Você é mais forte Ô, pai Pai, pai Tá doendo, pai Pai, tá doendo, pai Tá doendo Até esse Drons aqui é melhor que você Você tá falando que ele é melhor que eu, pai? Olha lá De certeza Pai, por que você tá voando, pai? Porque eu sou um Mega Charizard e eu voo Você tá bravo comigo, pai? Eu tô Ai, pai Ah, eu vou embora, pai Eu vou embora Ai, meu Deus Que vergonha na minha família isso aí, viu? Olha Não, pai Já que eu sou a vergonha da família Fica vendo, então Fica vendo É Vou comer esse oi de aranha aqui, pai Vou ficar muito Não Vou ficar Nossa, pai Eu tô doidão, pai Pai Meu Deus Meu filho Para com isso Pai, eu tô doidão Agora eu sou um Blastorz, pai Toma isso aqui, meu filho Mas não, pai Isso daí tira o efeito, pai Fica vendo, filho Tem que tirar Não vai morrer Ah, pai Por que não, pai? Você já fala que eu sou decepção Eu sou de evoluir O que eu vou fazer com você? O quê? Não 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 Pede não Pede não Não Pai Não, pai Não, pai Devolve o pede Por favor Para que eu faço Que o seu pede Não faz isso Eu vou embora Tchau, pai Volta aqui, filho Vamos pra vila Vamos pra vila Pai, você vai acabar me matando Você, pai Olha lá Só quero Eu tenho asa Esqueceu, pai Eu não vou morrer Ai, meu Deus Mas, pai Você me trata mal, pai Você quer fazer o quê? Que vergonha do meu filho Que decepção Ah, pai Eu vou brincar de tirar o alvo Em você, então Pai, vem cá Como assim? Ah, eu vou jogar Umas flechas no seu É Pai, eu vou morrer, pai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Foi sem querer, meu filho Pai, eu vou morrer, pai Eu tô fraco Pai, eu vou morrer, pai Pai, eu vou morrer Eu tô falando sério Eu tô falando sério, pai Você vai acabar me matando Mentira Ai, pai Minha vida é uma bosta, pai Pai, o que é isso aqui? É, realmente Sua vida é uma bosta mesmo Você é o Pokémon mais Inútil da vila Do mundo do Pokémon Pai, me dá uma tocha De redstone aí, pai Pra que você quer? Toma Dá aí, pai Obrigado Pra fazer isso na vila Ó, que legal, pai Ó, que eu faço com a sua vila Não 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 Ó, que eu faço com a sua vila, pai Você Não, pai Não, pai Não matei eu não, pai É só explodir a vila Pai, pai Para, pai Para, pai Para, pai Para, pai Você é um fracassado Eu não sou Nossa, pai Você tá bravo mesmo comigo, hein, pai Nossa Sai daqui Nossa, pai Nossa, meu pai Meu pai quer me matar agora Só porque eu explodir a vila Pai, foi brincando, pai Foi brincando É trollagem Olha no que deu, pai Para Para, pai Pai, pai Pai, pai Você vai acabar me matando mesmo Sai daqui Só por causa de uma vilinha feia, pai A vila era feia mesmo A vila era feia, pai Que não consegue evoluir Rapaz, eu já tô na última evolução Só não consigo me transformar no mega, pai Banhoso Lixo Feio Horrível Bicho ruim Nossa, pai Você Eu sou fibra Você então, pai E você vai morrer agora Não vou, não Não, pai Para Para, pai Pai, você tá explodindo a sua vida, seu bobão Eu consigo Olha lá Olha lá Explodiu tudo Olha lá Olha Pai, sua vida tá destruída, pai Reconstruindo Faz você Não tem mais chance na vida, não Você tá falando que eu não tenho mais chance, pai? Não, você é um inútil Nossa, pai Para Eu queria ter nascido um ratatá Ele é mais legal É Inútil, igual você Eu queria ter nascido um ratatá Fiquei no leite Ai, não dá pra me jogar o leite no chão Nem isso dá pra fazer na minha vida Ô, pai Me devolve o pé de que eu vou embora, vai Eu tô aqui na lava Nossa, pai Acabou o pé Acabou tudo pra você Nossa, pai Eu achei que você me amava Você não me amou, não? Não Mas, bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado O Pedro me matou Ele me jogou na lava É, galera Eu acabei com o sonho do meu filho Na verdade, eu nem tinha sonho, né Meu filho é uma merda na vida Você não fala assim do seu filho, viu? Você não fala assim do seu filho Seu filho só não queria se transformar Não, o meu filho é um inútil, galera Um pokémon que eu não queria evoluir Ele já evoluiu Ele só não queria se transformar no Mega Charizard Não, tinha que ser, mano Pra acabar a vida do pokémon tem que ser o Mega Não, não tem, não Se eu fosse um pokémon, mano, eu ia só brincar Mano, você é mancado Mano, imagina ser tipo um Charizard, mano Nossa, eu ia dar vários rolês voando, mano É, mano Nossa, ia pra qualquer lugar do mundo Nossa, ia ser muito assim A zona batendo assim, tacando fogo nas novinhas Tacando fogo em quem? Nas novinhas Pedro, você tá muito safadão hoje, Pedro Oi, o fã Oi, Pedro O que foi? Para e explodiu o mapa Filho da mãe Como diria o cara O caso Cala-te, Pedro Cala-te, Pedro? Cala-te, Pedro Mas, bom, galera Comenta aí embaixo Então, pokémon Esporro da verdade Deixa aqui o like Favou ali embaixo Se você perdeu o último O que foi do Mew E do Mewtwo Tá aí na descrição Ou tá aí na tela Não sei, mano O que você tá fazendo? Mano, por que você pegou um tricko, mano? Ah, mano Por que você tá Ah, mano Parece você, Pedro É, você Parece você Então é isso aí, galera Eu conto com vocês aí embaixo Com o like e o burrito Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat Me segue lá Que é muito importante Também tem o canal do Pedro Se você não conhece Acho que você conhece, né? O canal do Pedro O PPP0, né, Pedro? É, mano O Pedro é isso Morreu pra mim várias vezes já Então passa lá e confere E é nóis, galerinha Então eu conto com vocês aí embaixo Vamos ver mais alguns vídeos No canal hoje Então confiram E é nóis Falou Um beijo pra vocês Um beijo na sua bunda, Pedro Vem cá Um beijo no seu popô Vem cá, vem cá Um beijo na sua bunda Vem, 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 vem Vem, 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 vem